O trabalho de orientação sobre a captação e destinação dos recursos do Fundo para Infância e Adolescência foi destaque na reunião. O presidente da comissão, deputado doutor Vicente do PSDB, comemorou os resultados positivos dos seminários realizados nos municípios de Chapecó, Lages, Florianópolis e Joaçaba. É importante, porque muita coisa pode ser feita, muito projeto de treinamento de pessoas que atendem a criança e adolescente e também outros projetos complementares em hospitais, em creches, em centros sociais, em bandas de música. Enfim, tanta coisa boa que em vez de mandar o dinheiro dele para Brasília, fica aqui em Santa Catarina ou na Ponta, na cidade e é bem aproveitado. O deputado César Valduga, do PCdoB, relatou o projeto de lei que institui a Semana Estadual de Combate à Pedofilia. A ideia é realizar ações de conscientização na primeira semana do mês de julho. As pessoas não têm conhecimento, são poucos os casos que se dá publicidade, que se dá divulgação. Então, nós queremos, enfim, instituir através desse projeto de lei para que se dê mais notoriedade, mais importância, mais sensibilidade, sensibilizar a sociedade como um todo dessa prática que vem, enfim, agafinhando, que vem denigrindo a situação e a condição física de tantas pessoas que passam por esse momento tão difícil, marcante e que denigre, que desmoraliza a sociedade catarinense.